Você tem ovos na sua casa? Então venha fazer esse queijo maravilhoso! Sem nenhum coagulante para o leite! Nós não usamos vinagre, nem limão, nada, gente! E essa receita você pode confiar que fica com gosto de queijo mesmo! Para fazer esse queijo vamos precisar de 2 litros de leite. Vou colocar aqui em uma panela e deixar ele começar a ferver. E já clica no botão curtir e compartilha essa receita! Próximo passo é em uma tigela. Vamos colocar 2 latas de creme de leite. Estou usando lata pessoal, mas o creme de leite de caixinha também dá certo. Vamos colocar com menos soro possível. Agora vamos acrescentar 1 colher de sopa de sal. Em seguida acrescente 6 ovos. Vou acrescentar também aqui 1 colher de sopa de orégano. Mas é a gosto pessoal, se vocês não quiserem, não precisa colocar. Vamos misturar tudo muito bem aqui pessoal. O leite já está quase levantando fervura. E vamos acrescentar aqui a nossa mistura, gente! Vamos adicionando e misturando já! E me conta aí, você já tinha visto essa receita de queijo feito com ovos? Eu achei muito surpreendente e quis compartilhar com vocês. Vamos misturando aqui durante uns 10 a 15 minutos. E olha só meus amores! O leite já está bem coalhado! E quando você perceber que esse líquido aqui não tem mais cor de leite e sim cor de soro, esse é o ponto pessoal! Agora vamos pegar uma panela, uma peneira e esse pano aqui ó pessoal! Eu sempre uso esse tecido aqui para fazer queijo. E vamos colocar aqui para escorrer o líquido e ficar só a massa do queijo. Vou dar uma espremidinha aqui com a ajuda dessa colher e já podemos enrolar. Top demais essa receita, né gente? Pessoal, eu vou usar essa vasilha de plástico aqui com furos no fundo. Ela é furada assim porque eu sempre uso ela para fazer queijo. E se você quiser, você pode também usar o pote de sorvete no lugar dessa vasilha e fazer os furos. Vou colocar dentro de outra vasilha de plástico, sem furos pessoal, de forma que ela fique suspensa. E agora vamos colocar nossa massa do queijo aqui. Com a mão mesmo, vamos dar uma espremidinha aqui por cima. Vamos enrolar aqui o pano pessoal e precisa de um peso para colocar aqui por cima. Eu estou usando essa lata com água. E depois que esfriar totalmente, é só levar à geladeira por 12 horas e o queijo está pronto. E que nota de 1 a 10 você dá para essa receita? Me responde aí nos comentários que assim que acabar esse vídeo, eu vou correr lá para responder todos. E te agradecer também por ter curtido e compartilhado esse vídeo. Muito obrigada, gente! Agora eu vou partir o queijo e mostrar para vocês como ficou. Olha isso, gente! Top demais esse queijo! Olha essa textura! E realmente com sabor de queijo. E não foi preciso de colocar limão, nem vinagre, nenhum tipo de coagulante para o leite. E se você quiser, você pode fazer ele temperado com pimenta calabresa, colocar azeitona, colocar cebolinha verde, o que você quiser. E rende bastante esse queijo. Ele está pesando 860 gramas. E eu vou colocar um aqui na frigideira para vocês verem como que ele fica. E olha o nosso queijo, gente! Fica douradinho! Gente, a aparência de queijo, a textura de queijo e principalmente o sabor é de queijo. Que delícia! Você pode usar para comer no meio do pão, você pode comer ele puro ou também fazer igual estou fazendo aqui, comer com um melzinho por cima. E quero aproveitar para mandar um grande abraço para Alessandro Dodi, de Brasília, Distrito Federal, que sempre está aqui curtindo e compartilhando nossas receitinhas. Muito obrigada pelo carinho, Alessandro! Então é isso, meus amores! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!